Olá, pessoal. Muita gente me perguntando como vai funcionar o seguro quarentena ou a renda emergencial aprovada pela Câmara dos Deputados. Eu gostaria de explicar rapidamente para vocês. Ainda falta o projeto ser aprovado pelo Senado, o que acontecerá na segunda-feira, depois vai a sanção presidencial, depois é regulamentado e aí é que as pessoas terão acesso a solicitar essa renda. Mas ontem nós tivemos uma importante vitória. Eu não sei se vocês lembram, Bolsonaro queria pagar uma renda de 200 reais por pessoa. Nós brigamos muito, apresentamos uma proposta dos partidos de oposição, negociamos na Câmara e conseguimos chegar ontem a um termo que me parece um primeiro passo importante para garantir renda das pessoas. Então vamos lá. Vai ser paga uma renda de 600 reais por adulto, pessoa maior de 18 anos, que esteja no Cadastro Único da União, aquele cadastro em que todas as famílias que ganham até 3.200 reais ou até 3 salários mínimos estão cadastradas para receber programas sociais e para todos os que estão na informalidade, que tem um ganho em 2018 não mais mais do que 29 mil reais no ano. Então é para esse conjunto de pessoas. Então atingem as pessoas maiores de 18 anos que estejam no Cadastro Único da União, aquele cadastro, vou repetir, que tem todas as famílias que ganham até 3 salários mínimos por mês de renda familiar e que também recebem outros benefícios da União, como por exemplo o Bolsa Família e para todos os informais que não estejam no Cadastro Único, mas que em 2018 não tenham recebido mais do que 28 mil reais no ano. Então o adulto vai ganhar 600 reais, podendo por família ter dois benefícios. A gente acredita que a maioria das famílias vai estar exatamente nessa situação de dois benefícios, que tem dois adultos, ou que estão na informalidade, ou um está na informalidade, outro no Cadastro Único. Então nós acreditamos que as famílias vão conseguir ter uma renda de 1.200 reais. E o mais importante, nós conseguimos aprovar para que as mulheres que são chefes de família, as mulheres que sozinhas criam seus filhos menores, ganhem mil e duzentos reais diretamente. Então isso vai ajudar muito as pessoas a terem uma renda para enfrentar essa crise do coronavírus. Se é verdade que as pessoas não podem parar, o Brasil não pode parar, como diz Bolsonaro, as pessoas também não podem morrer, o Brasil não pode morrer. Então nós temos que nos cuidar, nós não sabemos o que vem por aí. Pode ser que a gente tenha uma situação mais leve da doença do que outros países, não sei. Pode ser que seja mais pesada, também não sei. É melhor a gente se prevenir. E para prevenir, o Estado tem que entrar ajudando. Por isso a importância de ter essa renda mínima, essa renda que possa garantir a sobrevivência das pessoas. Então eu vou repetir para vocês. quem pode receber o benefício? Quem está no Cadastro Único da União, que são todas aquelas famílias que ganham até três salários mínimos por mês, quem recebe o Bolsa Família vai poder receber, inclusive opta-se pelo maior. E também os profissionais que são, não liberais, mas que estão na informalidade, que trabalham na informalidade. A gente tem aí cabeleireira, manicure, tem o pipoqueiro, tem o pessoal que vende o cachorro quente, tem o pessoal que faz entrega, tem o pessoal do Uber, tem, enfim, pessoal que é informal, que em 2018 não ganhou mais do que R$ 29 mil no ano. Essas pessoas podem se cadastrar para receber o benefício, basta autodeclarar-se assim. Ah, e também o microempreendedor individual. Aquele que é microempreendedor individual também pode se cadastrar para receber esse benefício. Como que o auxílio será pago? O auxílio será pago por uma instituição financeira federal, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BASA, outros bancos federais, através de uma poupança social digital. O governo agora tem que expedir as normas de como vai fazer para que as pessoas tenham acesso à solicitação do benefício e ao recebimento. Se nós não tivéssemos uma situação de pandemia, obviamente que o cartão do Bolsa Família ou algo semelhante seria utilizado, inclusive para receber o benefício e para fazer compra nos estabelecimentos comerciais. É possível até que o governo utilize cartão, mas o mais fácil, acho que o mais direto, vai ser uma forma digital, por telefone. Então, o governo agora tem que baixar a regulamentação desse programa. Ele vai ser aprovado, repito, na segunda-feira no Senado e vai imediatamente para que o presidente da República, porque o Jair Bolsonaro, que queria dar duzentão por pessoa, possa sancionar. Agora nós temos que pressionar o governo para que ele regulamente e faça esse programa chegar mais rápido às pessoas. Ou seja, até 15 de abril as pessoas têm que receber um mínimo de recursos para poder sobreviver, pagar suas contas, comprar comida, não deixar as coisas pararem. E nós estamos preparando para a semana que vem, também através das oposições e numa articulação no Congresso, um programa para salvar as pequenas, micro, médias empresas e o emprego de quem está na formalidade. O governo tem que entrar também atuando, ajudando a pagar salários. Olha, gente, a gente não pode brincar com essas coisas, não. Eu acho muito irresponsável o Bolsonaro brincar, mandar as pessoas fazerem carreatas, que o comércio tem que abrir. Os Estados Unidos agora está com maior número de coronavírus do que a China e ele tem uma população menor. Trump, no início, disse que não precisava se preocupar, que eles não podiam parar. Agora Trump está pedindo para todo mundo ir para casa e está oferecendo uma ajuda de mil e duzentos dólares também, ou mil e quinhentos dólares, por pessoa, para as pessoas poderem sobreviver e ficarem em casa. A Itália, que está uma situação muito crítica, fez uma campanha em fevereiro, também igual ou parecida com essa que o Bolsonaro está fazendo. Olha o que aconteceu lá. É melhor a gente não brincar. Nós temos Estado para isso, o Estado tem que gastar. Se tiver que fazer dívida agora, vai fazer. Depois nós vamos ver como nós vamos resolver. A economia do Brasil é boa, o Estado não vai quebrar. O que nós precisamos é ajudar as pessoas a sobreviverem e a não se exporem ao risco. É leviano o Bolsonaro dizer que brasileiro enfrenta tudo, inclusive esgoto. Não é verdade. A nossa mortalidade infantil no Brasil é alta e também de adultos porque as pessoas convivem com esgoto. É alta porque as pessoas não têm uma boa saúde. É alta porque, infelizmente, apostam este governo e outros que vieram antes dele, depois que tiraram a Dilma, apostaram na destruição do SUS. Não vamos brincar com a vida, não. Nem com a vida, nem com a nossa economia. Está na hora do Estado agir. Por isso, a gente precisa que esse programa seja implementado rápido. Ele foi aprovado pela Câmara, agora na próxima segunda vai ser aprovado pelo Senado e vai para a sanção de Bolsonaro. Vamos pressionar o governo para que realmente esse programa saia do papel o mais rápido possível. Grande abraço.